Corinthians, o horizonte vai clareando. Duas vitórias nos dois primeiros jogos do Paulistão e confiança pra falar do time na briga pela Libertadores. Temos equipe pra passar de fase, pra buscar as próximas fases da competição. Temos um elenco muito forte, muito competitivo. Nos treinamentos a gente já consegue ver que vai ser uma equipe muito competitiva. Estamos em semana de clássico. E mais do que isso, estamos a poucos dias da estreia da Libertadores. Olha só o calendário do Corinthians como tá. Quinta-feira, Capivariano, dois jogos na Arena pelo Paulistão. E quarta que vem, Cobressal, lá no Chile. A gente já nos alertou hoje que vão ser três jogos em seis dias, né? Então, que vai precisar de todos. Então, pra todos ficarem preparados, eu não sei como que ele vai montar as equipes, né? No decorrer dos jogos, cabe a nós trabalharmos, né? Independentemente de quem o Tite vai poupar, opções o Corinthians tem. Williams, Marloni, Guilherme, Giovanni Augusto, Alain Mineiro, André e o mais recente, o Paraguai, o Balbuena, que ainda não assinou, mas já fez exames. Hoje, contando com o jogueiro, o técnico Tite tem 38 atletas à disposição no total. E agora é pensar na frente, né? Pensar no futuro e principalmente no jogo capivariano.